Entrevista com o ministro Valdez Góes, que é da Integração e Desenvolvimento Regional, diretamente envolvido na linha de frente de ajuda do governo federal, o governo do estado. Ele fala direto do Rio Grande do Sul. Ministro, a gente tem acompanhado o seu trabalho, o senhor já está aí com a comitiva há alguns dias, como eu disse, o seu ministério está diretamente envolvido com a ajuda destinada ao Rio Grande do Sul. Muitas informações vão chegando, eu queria que o senhor situasse a nossa audiência sobre o que já foi disponibilizado, se pudesse resumir, é claro, pelo governo federal de auxílio ao governo do Rio Grande do Sul. Em que fase de disposição de ajuda do governo federal nós estamos? Tainá, a verdade é que a gente está aqui disponibilizando toda a empregabilidade de pessoas, de equipamentos, de viaturas, de aeronaves, de ajuda humanitária, desde o primeiro momento. Logicamente que tem uma série de outras ações que estão relacionadas a restabelecimento e reconstrução que nem os prefeitos, nem o governo do estado, nem o governo federal têm condições ainda de precificar. Nós temos no Vale do Taquari já as águas baixas e já começam a discutir planos de assuntos de restabelecimento. Mas aqui mesmo, na grande Porto Alegre, a bacia do Guaíba já está ameaçada de voltar a crescer o nível, o que dificulta fazer as medições de tanta destruição que aconteceu. Então, toda a empregabilidade nossa já vem acontecendo desde o primeiro momento. Existem ações muito específicas, Tainá e Uribe, relacionadas a cada ministério. No meu caso, eu faço o reconhecimento da calamidade pública, isso dá condições da ministra Anísia, por exemplo, apoiar com hospitais de campanha, apoiar com a equipe da Força Nacional do SUS, passar recursos fundo a fundo para os municípios, para o estado, garantir kit de atendimento, assistência à saúde para todos os municípios que solicitarem, o Ministério do Desenvolvimento Social do mesmo jeito, em relação aos benefícios sociais, e aí, sucessivamente, cada política pública do governo federal. No caso do Ministério da Integração, que tem o auxílio direto ali, os municípios, essa primeira resposta para comprar água, comprar alimento, alugar sanitários, os móveis, os banheiros químicos, comprar combustível, o que for material de higiene pessoal, nós estamos numa força-tarefa de segunda-feira para cá. Por que de segunda-feira para cá? Porque até domingo, fechada a primeira semana da enchente, todos os prefeitos e todos nós estamos envolvidos em quê? Em resgate, salvar a vida, salvar pessoas. Nenhum prefeito conseguiu montar um plano de trabalho. De segunda-feira para cá, nós já estamos recebendo centenas de planos de trabalho, aprovando em 24, 48 horas e já empenhando recursos. Neste momento, só para essas ajudas humanitárias, a gente já aprovou 75 milhões de reais e tem mais 100 milhões em planos que a gente deve aprovar hoje para liberar recursos. São pequenos recursos de acordo com o pedido dos prefeitos. Às vezes, um milhão, dois, três, quatro, cinco, mas é para quê? Para água, para comida, para combustível, para material de higiene, fora todas as doações que têm chegado do Brasil inteiro e também os programas do governo federal. No primeiro momento, por exemplo, a Conab aqui destinou 50 mil cestas de alimento, agora mais 50 mil cestas de alimento para botar nos abrigos, para chegar nas preceituras. Então, é gigante o trabalho do governo federal, do governo estadual e dos municípios, porque todos estamos envolvidos, tanto os militares quanto os civis, os empreendedores e os voluntários. Então, eu quero, assim, dizer que é uma força-tarefa gigante. Não podia ser diferente. Nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas atingidas fortemente, quase 70 mil em abrigos, que têm muito problema com alimentação, com segurança, com saúde, com água, com higiene pessoal. Então, é gigante. A minha estada aqui, junto com o ministro Pimenta, é para exatamente, diariamente, até meia-noite, muitas das vezes, estar fazendo essa sinergia entre os colegas do governo federal, entre o governo do estado reunindo diariamente e prefeituras. Colocamos escritório, inclusive, nas três regiões para auxiliar em toda essa sinergia e esse trabalho de parceria aqui no Rio Grande do Sul. E o trabalho do ministro Valdez tem sido tão grande que a gente está há três dias tentando contato com ele, mas o ministro está nos abrigos, no interior. Então, fica muito difícil, muitas vezes, localizá-lo. Porque todo início de ano tem tragédia e o ministro Valdez Góes está lá, oferecendo ajuda e tentando encontrar recursos. Ministro, os senhores já têm uma previsão de quando deve durar este trabalho emergencial, pelo menos uma previsão otimista? E uma segunda pergunta. Essas pessoas estão desabrigadas. O governo federal já decidiu se vai incluir no Minha Casa e Minha Vida a construção de casas ou vai oferecer um auxílio social para as pessoas alugarem casas? Bem, primeiro, em relação às previsões. O Vale do Itacoari baixou mais de 10 metros. Isso já dá condições de nós começarmos todo um apoio às prefeituras, o governo do estado, para fazer restabelecimento, limpeza. E você imagina que é um trabalho gigante, porque para limpar essas cidades, você não faz ideia de todo o trabalho que deve ser feito. Tem que ter ambientes adequados para colocar todo esse lixo. Tem muitos animais mortos, tem muitas situações desafiadoras. Até, infelizmente, entes de pessoas são encontrados em situações quando baixa a água. E também é começar os planos de reconstrução. Agora, aqui, a região da Grande Porto Alegre e todos os fluentes que são atingidos também pela bacia do Guaíba, que nós estávamos numa expectativa de refluxo, de baixada das águas, já estava baixando o nível. Nós estamos agora com 4,77 milímetros. Agora, com as chuvas previstas, que começaram a cair hoje, que vão até segunda-feira, isso pode elevar de novo o nível do Rio Guaíba, da bacia do Guaíba, para 5 metros ou talvez acima de 5 metros. Então, os desafios vão continuar recolhos aqui. Por outro lado, os impactos na conectividade, no fornecimento dos produtos essenciais, na retomada dos serviços essenciais, de novo volta a carga. O ministro Renan, por exemplo, estava fazendo um trabalho gigante de criar os corredores assistenciais, retomando pontes, cabeceira de pontes, rodovia, para poder entrar caminhões com combustível, com alimento, com oxigênio, enfim, toda essa força-tarefa. Agora, começou a chover, se chover 50 milímetros nessas próximas 24 horas, que é o que está previsto, já é suficiente para criar uma série de transtorno com deslizamento de encosta. As encostas aqui, em regra, elas ficaram nuas. Toda a vegetação que protegeu as encostas, com esse primeiro momento que aconteceu, caiu tudo. Agora, elas estão saturadas, as encostas. Obviamente que, se cair muita chuva, vai cair encosta e vai interromper áreas que já estavam sendo usadas para corredor assistencial. Então, os desafios são gigantes na conectividade. A gente amanhece o dia reunindo com a equipe do ministro Juscelino, com a equipe do ministro Paulo Alexandre Silveira, com a equipe do ministro Renan, entrando ao vivo, eles presentes muitas das vezes, porque são os três grandes desafios. Quanto mais demorado é o restabelecimento desse tipo de infraestrutura, mais difícil é a gente reabastecer as cidades. Não só quem está no abrigo, ou quase 400 pessoas que estão em casa de... 400 mil pessoas que estão em casa de parentes, mas todos os demais afetados. Diretamente ou indiretamente, as pessoas estão afetadas. E a gente precisa trabalhar muito intensamente nessas frentes. Obviamente que o restabelecimento e a reconstrução, tanto da infraestrutura, quanto da economia, está garantindo o apoio. O presidente Lula aprovou no Congresso Federal Nacional o decreto de calamidade e já vai começar a editar medidas provisórias. Então, tudo o que for necessário para restabelecer a infraestrutura e para restabelecer a economia do Rio Grande do Sul, o presidente já anunciou, num primeiro momento, R$ 50 bilhões, que são inúmeras ações na transversalidade. Na segunda, recebe o governador Eduardo Leite para discutir a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com chance de rever a questão do serviço da dívida. Só isso aí pode significar mais R$ 3 bilhões ainda este ano nos cofres do governo do Estado. E também, na próxima terça-feira, ou quarta, o presidente Lula pretende anunciar recursos diretamente para as pessoas físicas, que tiveram aí seus elétrons domésticos perdidos e outros objetos, que pode vir aí no anúncio do presidente, ele vai detalhar isso e anunciar entre terça e quarta-feira, no máximo. Então, é uma sequência de ação, são várias frentes. A frente da ajuda humanitária de salvar a vida, de cuidar das pessoas no abrigo, é a frente do restabelecimento do mínimo essencial para abastecer as cidades e garantir serviços essenciais e depois a reconstrução da infraestrutura e a retomada da economia. Por isso que a gente tem, a princípio, por iniciativa do presidente Lula e aprovado pelo Congresso Nacional, o estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano. Então, todo o ano de 2024, teremos que trabalhar muito intensamente o governo federal, o governo estadual, o governo municipais em todas essas frentes. Ministro, eu queria deixar nosso espaço aberto, é claro, o Uribe até falou, o senhor está envolvidíssimo com esse trabalho aí no Rio Grande do Sul, nem sempre dá para a gente se falar, mas o ministro sempre que pode atende os jornalistas, passa informação, é importante para a gente deixar a população do Brasil situada sobre essa tragédia. Agradeço demais a sua disposição por essa conversa, ministro, até uma próxima, um bom trabalho. Obrigado, Tainá, obrigado, Uribe, e um grande abraço aí a todos os telespectadores. Obrigado.